Olá, apresentamos o aplicativo Shodeng. Vamos prevenir a dengue? A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Muitas cidades sofrem com epidemia de dengue, causando inclusive casos graves. A forma de prevenção é eliminar focos de água parada para não deixar os lábios de mosquitos se desenvolverem. Há várias espécies de mosquitos, mas tipicamente somente um especialista consegue identificar se é um Aedes aegypti ou não. Portanto, para o cidadão poder ajudar na prevenção de dengue, ele precisa saber se uma larva que talvez encontrou na sua casa é do Aedes aegypti. Nosso aplicativo vai classificar a espécie de mosquito a partir de fotos capturadas, com a câmera do celular e prover a informação de prevenção. Para isso, treinamos uma rede neural profunda que possibilita a classificação de três espécies de larva e não mosquitos. No Google Tutmachini, obtendo uma curaça total de 95%. Para a implementação no App Inventor, usamos a extensão Tempik, entre outros. O design visual com a paleta de cores. Quando o usuário encontra um possível foco, ele tira a foto, classifica a larva encontrada e, com base neste resultado, pode tomar ações para a prevenção da benda. A principal função do aplicativo é a classificação de larva, fornecendo também instruções sobre como tirar a foto. E também fornece informações sobre como prevenir a proliferação das larvas. Esse é o nosso time. E esse é o nosso aplicativo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.